Hoje o município trabalha praticamente sozinho, tudo que a gente tem feito no município de poder de investimento é com recursos próprios, nós estamos aqui tentando oferecer cada vez mais, não é fácil, mas nós estamos trabalhando com este propósito, de oferecer a vocês as melhores condições possíveis para a gente poder trilhar esse caminho correto. Eu e o Paulinho sentamos quase todos os dias, pensamos em todos os aspectos da cidade, pensamos na educação, pensamos na saúde, pensamos na infraestrutura, pensamos nas estradas vicinais, pensamos em perfurar poços artesianos. Para vocês terem ideia, a nossa administração, a administração passada fez quatro sistemas simplificados de abastecimento d'água. A nossa já mais com 15 a 20 sistemas em apenas dois anos e dez meses. E agora autorizamos a perfuração de 30 poços artesianos com todo o sistema simplificado de abastecimento d'água. Domingo, eu estava na inauguração de um poço, lá com a Luciana e alguns vereadores, no povoado Santa Rosa Aliança. E não tem alegria maior, não tem alegria maior, porque sem estrada a gente vive, porque tem ou tem um carrinho, uma moto, um animalzinho para poder seguir. Estou vendo que o Edmilson estava lá com a gente, lá do povoado de São Pedro, estava lá conosco, mas sem a água não dá para viver. Não dá para viver sem água. Tudo que é mais importante, até para vocês poderem plantar, precisa de água também. Então a gente está trabalhando na perfuração de mais 30 poços artesianos agora. Já começamos, já iniciamos agora. Estamos perfurando no povoado do Iachão, estamos perfurando lá no povoado do Bruto de Corrente e vamos perfurar mais 28. E não é só perfurar o poço, é perfurar o poço e colocar todo o sistema de abastecimento d'água. E nenhum governo se fez tanto como nós vamos fazer nesses quatro anos de nossa gestão. Isso mostra o compromisso com a população. Muita coisa tem para fazer, é bem verdade. Mas vocês são produtores e são sabedores, acima de tudo, que ninguém planta no dia e cola no dia seguinte. É necessário que plante e que se cuide, porque também se não cuidar, também nem germinar vai germinar e nem frutificar vai. Então nós estamos trabalhando com bom alicerce, porque antes de ser prefeito, antes de estar prefeito, eu sou engenheiro. É a única coisa que só Deus pode me tirar levando a vida. Eu sou engenheiro. E aprendi que tudo que edifica uma casa, tudo que segura uma casa, é o que nós não estamos vendo, que é a fundação. A gente só vê o que é a florante, só vê as paredes, o teto, mas o que segura essa estrutura é o que está embaixo. Quem segura a população de um país, de um estado, de um município, são vocês que são os produtores. Vocês são os verdadeiros alicerces de qualquer município. Precisa ser valorizado e respeitado cada vez mais. E é isso que nós temos esse propósito, desse respeito para cada um de vocês. Estou aqui para ouvir, estou aqui para falar, estou aqui para conduzir o município do melhor caminho para vocês. Porque a prefeitura passa. O nosso mandato tem fim, mas o trabalho de vocês é contínuo. Vocês precisam continuar sustentando a família, precisam continuar produzindo e oferecendo à cidade o que tem de melhor. Então nos extra nesse momento, nessa oportunidade que estamos tendo, juntamente com a Câmara de Vereadores. A gente agradece aqui o vereador Luiz Carlos, o vereador de Mônio Zí, o Paulinho que está aqui presente. Tem outro vereador, não. A Câmara de Vereadores como um todo, que tem cobrado, que tem assistido constantemente, que tem cobrado estrada, que tem cobrado essa assistência técnica para vocês. Mas agradece sempre, porque a gente faz isso em parceria, a gente faz isso em conjunto. Desde que vocês sejam as pessoas mais importantes. Agradeço a Luciana todo o desempenho que tem feito, com essas pessoas que precisam. Continuo cobrando e pedindo que se faça mais. A prefeitura e o município estão à disposição para estar ouvindo você através deles. Claro, naquilo que for possível. Deve estar aqui junto conosco, que é nosso secretário também de Junto de Agricultura, que muito tem contribuído e preocupado com essa comunidade. Mas nós estamos aqui para oferecer. Sentem com a Luciana. Tudo que for preciso, que seja de comum, que seja em acordo com todos vocês, cobre dela, fale com ela, que o município irá arcar com essa responsabilidade e oferecer a cada um de vocês. Ela é a primeira pessoa de mim ligada a cada um de vocês. Através dela, tenho a certeza que o pedido de vocês será uma determinação, será uma ordem, porque nós precisamos conduzir o município, tendo vocês à frente de tudo. Só me resta, neste momento, pedir a Deus que possa abençoar cada um de vocês, que possa, neste inverno, mandar muita chuva, muita água, porque nós precisamos de chuva e de água, e muita, que seja abundante, para que a produção de vocês seja cada vez maior, que o PAA possa vir, que esse programa de aquisição do alimento, possa vir, de fato, de direito, contribuir nessa aquisição desse alimento de vocês. Quando a Luciana pediu esse ponto de distribuição, que tinha que ser um ponto adequado, com hienização adequada para vocês, eu disse, Luciana, vamos trabalhar. Chamei o secretário de obra, o Murilo, vai de imediato fazer uma reforma, para que esse produto não seja entregue ao relento, ou ali fora, da forma que estava sendo entregue. A gente precisava de um ponto de apoio. Tem esse investimento, quem ganha é a nossa população, é as nossas crianças da assistência social, quem ganha são os nossos doentes que estão nos hospitais, que é entregue esse produto de vocês lá. Então é necessário que nós tenhamos um produto de qualidade, porque isso vai influenciar diretamente no tratamento de quem está hospitalizado. Então nós dependemos de vocês para muitas coisas. E lá, muitas vezes, quem está lá internado, nem sabe do papel que vocês têm, e que vocês contribuem na recuperação deles, cada um. Então que Deus realmente possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa conduzi-los sempre. A Prefeitura está à disposição, à Secretaria de Exposição, e que juntos, tenham certeza, sozinhos, não somos nada. Juntos, nós somos muito fortes, e há de vencer a diversidade da vida. Muito obrigado, e que Deus abençoe vocês.